Eu tô no giro de quebrada, só pegando a mais safada O dinheiro já subiu e ela já se abriu Mas sabe que quem apanha sempre guarda esse rancor Eu tô em busca do dinheiro, não em busca do amor Eu tô de nave na quebrada, lança HB20 e prata E elas que sempre zoou, venham me chamar de amor Mas tu lembra do passado, que você me desprezou Partiu meu coração e agora vem de caô Não quero mais seu amor, não quero mais seu amor Então para de caô, então para de caô E eu não quero seu amor, eu não quero seu amor Então para de caô, então para de caô Eu não quero seu amor, eu não quero seu amor Então para de caô, então para de caô O dinheiro já subiu e ela já se abriu Mas sabe que quem apanha sempre guarda esse rancor Eu tô em busca do dinheiro, não em busca do amor Eu tô de nave na quebrada, lança HB20 e prata E elas que sempre zoou, venham me chamar de amor Mas tu lembra do passado, que você me desprezou Partiu meu coração e agora vem de caô Não quero mais seu amor, não quero mais seu amor Então para de caô, então para de caô E eu não quero seu amor E eu não quero seu amor Então para de caô Então para de caô E eu não quero seu amor E eu não quero seu amor Então para de caô E eu não quero seu amor E eu não quero seu amor Então para de caô E eu não quero seu amor Cê é louco DJ e Mijão na produção Tá pior que a bomba de Orochino e Viara Bye